Você é sincero com você Acha que pra mim já deu mais Sou um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que viou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr gaveta na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você viou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu fiz Poucos metros quadrados virou um labirinto Você viou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu fiz Poucos metros quadrados virou um labirinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais saber do que eu fiz E nem se importa mais saber do que eu fiz Poucos metros quadrados virou um labirinto A CIDADE NO BRASIL